Levante-se, ópio António Para ir para o alto mar Que acompanhas-te à espera Para ir para o alto mar Ai, que eu se zimbra-te não há da mar Tu és uma rosa viradinha ao mar Ai, que eu se zimbra-te não há da mar Lá vem a linda pastora À frente da Elvirinha Lá vem a linda pastora À frente da Elvirinha Rapazes, vamos à praia Porque hoje há muita sardinha Rapazes, vamos à praia Porque hoje há muita sardinha Ai, que eu se zimbra-te não há da mar Tu és uma rosa viradinha ao mar Tu és uma rosa viradinha ao mar Ai, que eu se zimbra-te não há da mar Meu amor, ar-me-atou Ai, um lote de pescada Para vendermos na cidade Para vendermos na cidade Amanhã de madrugada Para vendermos na cidade Amanhã de madrugada Ai, que eu se zimbra-te não há da mar Tu és uma rosa viradinha ao mar Tu és uma rosa viradinha ao mar Ai, que eu se zimbra-te não há da mar